Nas asas do meu azulão Estrelas me guiam e a minha mão Toca o céu aberto e voa E voam comigo em procissão As asas que o mundo me doa Nas asas do meu azulão A hora se faz quando chega Não importa mesmo a direção Ninguém me tem amor, ninguém me espera Estrelas me guiam e a minha mão Toca o céu aberto e voa E voam comigo em procissão As asas que o mundo me doa Nas asas do meu azulão Poeta sou e nem faço em versos Desenho nas cordas do violão O mundo que sonho e que quero As asas do meu coração Para o céu aberto e voa Comigo não sei que de paixão Nas asas que o mundo me doa Nas asas do meu coração Para o céu aberto e voa Comigo não sei que de paixão Nas asas que o mundo me doa Oh, 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 oh Amém.